Nem sempre o sonho De vos mostrar toda a minha felicidade E quando canto não me canso de cantar Para este povo que não se cansa de ouvir Estas canções que são todas para animar A nossa gente que se tem que divertir Vamos cantar com alegria para animar Até ser dia Vamos cantar com alegria para animar Até ser dia E de manhã bem cedinho ao levantar Abro as janelas para deixar o sol entrar Começo o dia com vontade de viver E com coragem para nunca desanimar E quando canto não me canso de cantar Para este povo que não se cansa de ouvir Estas canções que são todas para animar A nossa gente que se tem que divertir Vamos cantar com alegria para animar Até ser dia Vamos cantar com alegria para animar Até ser dia Vamos cantar com alegria para animar Vamos cantar com alegria para animar Até ser dia Para animar Até ser dia Até ser dia Até ser dia Tchau Tchau